E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui pra perguntar uma coisa muito importante pra você. Você aí tinha uma colônia de jataí por perto na sua casa? Uma colônia que você cuidava, que você olhava e de repente de uma hora pra outra elas foram embora? Pois é, eu tenho que dizer aqui nesse vídeo de hoje pra você uma coisa muito sincera, muito real, que é muito verdade, mas que poucos sabem, ela não foi embora. Essa colônia, ela infelizmente morreu. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo o porquê ela morre e não vai embora e o que você pode fazer pra evitar isso de acontecer. Mas antes de explicar pra você sobre isso, eu tenho que dizer, a aula 5 do Intensivo Criando a Beleza Sem Ferrar a Missão Abelhando já tá liberada. E é na aula 5 justamente que ensina a fazer o diagnóstico de colônias do método AMA que está disponível só pros meus alunos no programa Abelhando 100%. Um diagnóstico tal qual ensina 4 passos muito importantes pra você aplicar com as suas colônias e entender se elas estão bem ou não, apenas olhando pro lado de fora. E essa aula acompanha a ficha de diagnóstico exclusiva dos meus alunos. Uma ficha que todo meliponicultor deveria ter pra ter sucesso na criação, que vai estar disponível como bônus pra todos que assistem a aula 5. Por isso, se você ainda não assiste a aula 5, clica no link que tá na descrição, que tá nos comentários, que tá junto com esse vídeo em algum lugar e corre pra assistir. Porque a gente já tá caminhando pro fim do nosso intensivo e se você deixar pra depois vai ser tarde demais e todos os conteúdos vão sair do ar nesse domingo à meia-noite. Então corre pra colocar tudo em dia e a aula 5, uma das mais importantes, dê atenção a ela. Fechou? Bom, entendido isso, vamos voltar pro tema das jatais. Muita gente vem perguntar pra gente nas redes sociais, enfim, em vários lugares diferentes. Eu já ouvi, inclusive, por parte da nossa família, o avô da minha esposa, ele mantinha alguns curtiços de jatai pendurado no telhado e todo inverno ele falava a mesma coisa. Ah não, essas jatais aqui, elas foram embora, na próxima primavera elas voltam. Ah não, essas daqui foram embora, na próxima primavera elas voltam. Em todos os invernos é assim. Elas vão embora e na próxima primavera elas voltam. E eu tenho que te dizer uma coisa, elas não vão embora. Essas colônias, elas infelizmente morrem. E existem explicações pra isso acontecer. Principalmente se tratando desse período do ano, no caso do avô da minha esposa, o inverno. O que que acontece? Colônias que estão em locais que tem alguma deficiência de pasto durante primavera, durante verão, elas nunca conseguem chegar no seu ápice de desenvolvimento. Nunca conseguem estocar uma melgueira completa e sempre vai faltar um pouco de alimento pra elas. E isso durante primavera e verão, enquanto ainda tem alimento na natureza, não é uma preocupação. Agora, quando começa o outono e inverno, que as fontes de alimentação nas árvores, nas flores, começam a declinar, essa colônia começa a consumir o estoque que ela manteve durante primavera e durante o verão. E o que que acontece na metade do inverno? Esse estoque se encerra completamente. E essa colônia começa a definhar. E o inverno, inclusive, ele é um dos causadores desse consumo excessivo do estoque. Por quê? Porque durante o inverno as temperaturas, elas tendem a cair bastante. Principalmente nas regiões como onde o meu avô da minha esposa tá. Interior de São Paulo, próximo americano, em Tatuí, ali uma região que durante o inverno chega a 2, 3, 4 graus de temperatura durante as madrugadas. E as caixas que ele mantinha, essas de Ataís, eram cortiços, caixas rústicas, que tinha aí um metro de altura por 20 por 20 de espaço. A Jataí não precisa desse espaço todo. Então o que que acontece? Elas ocuparam só uma parte da caixa e lutavam pra vigiar, pra trabalhar, pra aquecer toda aquela caixa gigantesca, que era fora de proporção pro bom desenvolvimento dela. Então esse acumulado de fatores fazia com que ela não conseguisse acumular tanto estoque alimentar e quando chegava o inverno ela tinha que gastar mais energia pra equilibrar a temperatura da colônia. Acabava completamente o alimento. E na metade do inverno ele falava, ah, essa colônia de Ataí foi embora. Na próxima primavera ela volta. Mas ela não foi embora. Porque a colônia chegou num nível de enfraquecimento tão grande em que as operárias não tinham mais capacidade de manter a postura da rainha, de alimentar as outras operárias que estavam nascendo. E uma coisa muito importante que poucos entendem quando estão começando na criação de abelhas nativas é que as rainhas de abelhas sem ferrão, elas não conseguem voar após fecundadas. Diferente da apicultura, onde as rainhas de apes em situações de estresse elas conseguem migrar junto com a colônia em voo. Já que as rainhas de apes melíferas, abelhas com ferrão, elas não perdem capacidade de voar. No caso das abelhas sem ferrão é diferente. Então se a colônia está morrendo, essa rainha vai se manter lá dentro. Porque ela não tem o que fazer. Se a colônia está bem, a rainha está bem. Se a colônia não está bem, a rainha vai se manter nessa colônia. Até que ambas morram completamente. E as operárias têm um fator muito importante que é decisivo para a sobrevivência das colônias. Mas que em alguns casos pode ser bem cruel para essas abelhas. Que é a devoção à rainha. A devoção à rainha é um fator muito importante no momento de sobreviver com essas colônias. Agora quando a colônia já não tem mais previsões de continuar viva, essa devoção que as operárias têm à rainha fazem com que elas acabem se sacrificando junto com essa rainha nessa colônia que não tem mais salvação. Caso o meliponicultor não saiba o que está acontecendo e muito menos o que fazer para reverter esse problema. Então se você tem uma jatai que tecnicamente foi embora durante o inverno, em qualquer época do ano, saiba que ela não foi embora. E eu não culpo você por isso, porque provavelmente você não tinha o conhecimento necessário para que naquele momento revertesse esse problema. Identificasse que a jatai estava com algum tipo de problema e mudasse essa situação. Porém, porém, é justamente isso que eu vou te mostrar na aula 5 do intensivo Criando Abelhas Sem Ferro, Missão Abelhando. Vou te mostrar como fazer o diagnóstico exato das suas colônias de abelhas sem ferro, independente de ser uma colônia que está em uma caixa do seu meliponário ou uma colônia que você está mantendo na sua parede só acompanhando o trabalho dela. E é com esse diagnóstico que o avô da minha esposa teria evitado essas jatais que ele estava mantendo de acabarem morrendo ou indo embora deste local. E mantido elas bem durante o inverno para que na próxima primavera elas coletassem muito alimento, plantassem para elas para que elas tivessem pasto durante o inverno e primavera. São manejos simples, mas que quando a gente não sabe, não tem o conhecimento correto para fazer, para identificar o que deve ser feito, infelizmente coisas assim acontecem. E agora que você sabe, resta aqui para você uma única tarefa. Clicar no botão que está junto com esse vídeo, no link que está junto com o vídeo. Correr para assistir a aula 5, para pegar a sua ficha bônus e se preparar para diagnosticar a sua colônia ou uma colônia que está perto de você no desafio 3 do Missão Abelhando. O último do conjunto dos 3 desafios que está concorrendo ao quê? Ao prêmio máximo do Intensivo Criando Abelha Sem Ferrão. Espero entregar esse prêmio para você. Então te vejo aqui na aula 5 para explicar mais sobre esse prêmio e sobre, é claro, o desafio que você vai ter que fazer o terceiro para concorrer ao prêmio. Te vejo então na aula 5. Um grande abraço do maior abelha de todos e até a próxima, pessoal. Fui!